Hoje já vamos para o aquecimento do que virá essa semana e eu estou bem empolgado com o que vai vir aqui no Sanseia Awakening amanhã. Bem-vindos, cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nenx Sanseia Awakening. Vamos conferir o conteúdo que temos aqui na página do Face do Sanseia Cox e mais minhas perguntas e minhas respostas, beleza? Para começar teremos aí a convocação do S não registrado, né? Que a galera aqui que você não tem na sua conta você poderá tirar, exceto esses personagens aqui. Reforço também que caso você tenha um cox fechado, tipo eu, vai ficar disponível um livro azul gratuito para quem tem um cox fechado, tá? Cox fechado dos que tem disponível para você tirar, né? Por exemplo, você tem um cox fechado mas não tem, por exemplo, o Xion de Sapures, mesmo assim você ganhará um livro azul, beleza? Você não precisa dar tiro. A primeira vez que veio eu dei essa mensplay e dei tiro até vir o primeiro S, beleza? Em sequência teremos aí novo excedente. Eu acredito que seja o CR do Radamans como geral, estava especulando, que viesse, né? Seria aí na primeira semana de cada mês vai vir um CR. Na terceira semana de cada mês, né? A época das finais de Jamiel, teremos aí um banner novo. Que no caso seria Artemis, semana que vem talvez possa vir aí o Tanato, o Hypnos, que a galera está esperando para entrar na pool, para diminuir o do uprate da Artemis também, né? Estratégia para dificultar ainda mais a gente conseguir a Artemis. Mas se você tem 400 gemas, com certeza você vai pegar ela. Aqui, inclusive, eu peguei o meu Miro Divino com 238 gemas avançadas e consegui 120 frags. Eu devo para esse vídeo aí quinta ou sexta-feira. Talvez sexta-feira, porque quinta devemos ter aí o review, né? Do Radam no canal. Vamos aqui para os eventos. Os eventos estão bons. Temos aí o Gato da Fortuna, né? Até domingo aí para você dropar gemas avançadas e tal. Para você rodar aí a próxima tentativa, caso você ainda não rodou ele full. O que eu estava querendo muito, muito mesmo. O livro de Onipotência, né? Do Lune, dá várias recompensas da hora. Ele vem normalmente com skins ou vem normalmente com CR. Eu espero que ele venha com CR do Poseidon. Se ele vir com CR do Poseidon, é quase certo que eu consiga fechar o meu Poseidon, né? Ficou faltando 50 poeiras divinas para eu comprar 5 peças dele, né? Para ele terá 1500. Mas se vir esse evento dele e eu conseguir mais 6 pedras, que eu tenho 14, que eu estou juntando, aí sim eu consigo pegar o Poseidon e começar a montar ele e mês que vem ele estará pronto, né? Que é 18 dias. E para os Gatia Machine, eu não conheço esse evento. Se não me engano vai ser a primeira vez que ele vai aparecer também, beleza? Fica ligado aqui nas datas também, ó. Aqui eu estou confuso que é 4 do 3. Não sei se vai vir dia 4 ou dia 3. Eu acho que esse aqui vai vir dia 4, né? A Pedra de Onipotência do Lune. Veremos amanhã se essa data aqui está diferente, né? Porque aqui é 3 do 3, né? Então aqui está certinho, vai vir amanhã. E temos aqui Surplase, Rebate, Evento, né? Que teremos... Esse evento também eu não lembro aqui de nome para falar a verdade, mas estará disponível amanhã. Só o Pedra de Onipotência aqui que eu estou na dúvida se vai vir amanhã ou não, beleza? Fiquei confuso aqui nas datas. Agora vamos para minhas perguntas e minhas respostas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Para deixar aquela moral para o canal com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Vamos lá, minhas perguntas e minhas respostas. Uma. Espero que adicione o cartão de proteção das estrelas e os fragmentos do Icky aos emporos de gemas astrais. Esse adicione o cartão de proteção das estrelas, eu não lembro o que seria esse cartão de proteção das estrelas. Aqui eles estão falando da troca limitada. É algum item que eu não me recordo agora. Se você souber, deixe aí nos comentários qual seria um desses itens. Se poderia ser tipo o item das armas estelares, né? Que é da Roda da Fortuna. Que inclusive eu fiz um vídeo mostrando do porquê que eu economizo tanta coisa, né? Meu inventário é bem cheio, deve sair essa semana aí no canal, gravei semana passada. Onde eu falei também sobre a Praia de Unipotência e tal, que eu junto e vocês vão ver porquê que eu junto lá também. Mas enfim, eu acho que deve ser isso, porque é estelar, só lembro da Armas Estelares. Que seria esse item aqui, ó. A Roda da Fortuna, né? Que eu utilizo 6 por mês, se eu não me engano, é 2. Uso 7 por mês, né? E teve uma troca limitada que eu consegui uns 20. E por isso eu consigo rodar a Roda da Fortuna 5 vezes por mês, né? Que eu gasto 7. 2 pra 4 tentativa e 5 pra 5 tentativa. Então eu espero que venha, tá certo? Aqui eles estão falando também do Iki, né? Que é o Iki classeado da versão anime. Inclusive ele também já veio o Arpia, que eu não sabia depois que eu ouvi dizer que o Arpia estava também nos baúzinhos. Vem o Lime, vem o Zeros, vem esses personagens aí que poderiam vir, né? A gente pega, gasta 10 gemas pra conseguir pegar o personagem aqui. Por exemplo, o Iki, né? E aquela florzinha, que eu esqueci o nome dele, poderia aparecer aí no Emporio das Gemas. E eles informaram que já está no plano. Vou adicionar em breve. Em breve não quer dizer que vai ser na próxima vez, mas eles já falaram isso. Mês passado, referente a respostas, né? Que não está vindo realmente esses personagens aqui. Poderia voltar, né? E incluir também esses outros personagens aí. Talvez o Florzinha lá, o novo Espectro, não deva aparecer porque eles ainda estão monetizando ele. Mas o Valentine já tem muito tempo que lançou e o Iki sem comentários, né? O Iki já deveria estar, sei lá, na pool, pelo menos nas gemas comuns. Vamos pra pergunta 2 aqui, ó. Queremos que o evento Rabbit Blitzing de 3 volte. Dando uma pesquisada aqui no YouTube, a gente vê que esse evento é o da Benção da Reencarnação. Porém, eles querem a outra versão da Benção da Reencarnação. Pra quem não sabe, tem duas versões. Tem o duplo Cosmo, né? Tem o duplo Sub-Atributo, que a gente consegue o duplo Sub-Atributo que a gente deseja. A maioria das vezes, já tem um vídeo aqui no canal, né? Onde eu estava buscando galhos com duplo Speed. Pra quem quiser ver, link nos cards. E teve uma vez que a gente conseguia 3 Sub-Atributos aleatórios, tá certo? A gente poderia montar os 3 Sub-Atributos que a gente desejava, que sejam diferentes. Porém, aqui seria parecer 3 que a gente não queria, né? Era tipo isso. E eles falaram que irão adicionar em breve. Então, em qualquer momento, talvez, esse mês agora, que esse evento vem uma vez por mês, possa aparecer esse daí também. É legal o Level 1 com 3 Sub-Atributos, né? Então, principalmente pra Cosmos que suporte, que não precisa de Speed. Isso é bem interessante. Fica um Cosmos cheio de Sub-Atributo. E o 3, o nível crítico do Divino Seiya foi diminuído de 50 para 5. Ah, eles falaram que é um bug, né? Que vai ser corrigido aqui. Que o CR do Seiya, ele está nerfado aqui. Que aqui está mais 5, né? No joguinho. Eles estão falando que, na verdade, era pra ser 50. Eles falaram que serão corrigidos amanhã. Amanhã a gente vai conferir se vai ser aqui alterado de 5 para 50, né? É só acrescentar um 0 aqui. Então, essas foram as novidades da semana, né? Não falaram sobre troca limitada, que eles nunca falam também. E também não falaram que vai chegar aí o novo Classe B, que eu estou empolgadíssimo pra opar, que é o Asterion, né? Que lá no China, ele já está buffado. Aqui, ele está sem acerto de status, né? Ele já é 100% de chance de acerto. E eu estou empolgadíssimo de upar o meu Asterion assim que chegar esse buff no global. Com certeza, Asterion estará level 80 aqui na minha conta, né? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que vocês acharam dos eventos que teremos amanhã. Eu gostei pra caramba aí desse evento. Eu espero que o evento do Lune, né? Venha aí agora a peça de armadura do Poseidon, que ficou faltando pouca coisa. Ah, velho, de novo, velho. É o capacete do Chris aqui. Nada a ver essa GT, velho. Fica mandando o capacete do Chris ali pra mim. Misericórdia. Mas o bom que eu, economizando aqui, né? Conseguindo pegar mais uma peça do Poseidon, já acumulo aqui para a futura Atena, que provavelmente será o próximo CR de SS. Então vou ficando por aqui. Para mais vídeo, tem esses aí nos cards, esses aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!